Em Paris, a gente tem até imagens, duas pessoas morreram, pelo menos outras quatro ficaram feridas depois de um tiroteio no Centro Cultural Curdo, em Paris. Nessa sexta-feira, as informações são da promotoria da cidade de Paris, um homem de 69 anos foi preso e ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime. O que se sabe é que houve um tiroteio, houve disparo de arma de fogo neste local que fica no décimo distrito, lá de Paris, um local, uma rua conhecida por pequenas lojas, pequenos cafés. E aí houve esse tiroteio onde, infelizmente, duas pessoas morreram e pelo menos quatro ficaram feridas. A gente vê aí imagens de ambulância, carros de polícia também, que isolaram toda essa área e, segundo pessoas que estavam próximas ao local lá, houve um ataque aí com arma de fogo, as forças de segurança até conseguiram chegar rapidamente e conter esse tiroteio, porém, pelo menos duas pessoas já morreram e outras quatro ficaram feridas. Está acontecendo, obviamente, ainda uma investigação sobre esse assassinato e testemunhas disseram que sete ou oito tiros foram disparados, criando uma grande confusão na rua, muito corre-corre, as pessoas muito desesperadas lá em Paris, pelo menos nessa área. É uma área um pouco mais afastada, Paris tem os seus distritos, as suas circunscrições e essa foi na décima circunscrição. Então a gente vê que é um pouco mesmo mais afastada do centro de Paris, cada circunscrição, é cada distrito, praticamente são círculos ali que vão em volta do centro de Paris e vão se expandindo para a periferia. Então é, sim, um distrito mais periférico ali de Paris. Diz, segundo informações que a gente tem aqui, numa área conhecida por ser um centro cultural curdo, Armet Kaya, que é um centro cultural curdo que fica lá em Paris. Então a gente, vendo aí essas imagens, duas pessoas morreram e pelo menos quatro ficaram feridas nesse ataque que aconteceu na manhã dessa sexta-feira lá em Paris.